Vou mostrar para você no programa de hoje, Padova, onde eu visito duas grandes basílicas. A Basílica de Santo Antônio é a maior igreja de Padova aqui na Itália. Embora receba peregrinos de todo mundo, não é a catedral da cidade. É conhecida como El Santo e administrada pelos frades franciscanos conventuais. A construção deve ter começado entre 1234 e 1238, pouco após a morte de Santo Antônio de Padova. O santo, de acordo com o seu testamento, foi enterrado na pequena igreja em Santa Maria Marta Domini, perto de um convento fundado por ele em 1229. Essa igreja foi incorporada à atual basílica, com o nome de Capela da Madonna Mora, Capela da Madonna Escura. A razão que muitos brasileiros conhecem a cidade de Padova é devido à igreja de Santo Antônio, que está aqui, a basílica. Vamos conhecer. É aqui, inclusive, que está a tumba de Santo Antônio. A basílica é um edifício gigantesco, sem um estilo arquitetônico definido, embora os traços românicos e góticos sejam predominantes. Suas cúpulas revelam a influência bizantina. No interior, há vários monumentos funerários e altares renascentistas e barrocos, decorados com esculturas e pinturas. E o corpo do santo, que estava originalmente na Capela Madonna Mora, recebeu no Renascimento uma capela especial, criada por um grupo de importantes artistas, entre eles, Túlio Lombardo, Antônio Lombardo e Jacobo Sansovino. As esculturas de Diciano Aspete. Caso você seja católico e quiser confessar aqui, tem um horário que vai até as sete e meia da noite. E há vários padres com várias línguas, ou seja, em português é possível fazer a confissão. E é muito bom, porque eles são delicados e eu acabei ganhando até dois santinhos do padre. Amém! O Caminho de Santo Antônio, uma rota na Itália que recorda a última peregrinação realizada no Santo Antônio de Páduvoa antes de morrer, que vem sendo promovido pelos franciscanos. Eu fiquei sabendo recentemente também que há um caminho de Santo Antônio. A gente conhece muito de Santiago de Compostela, inclusive eu já fiz o caminho, agora estou bem interessada no caminho de Santo Antônio. O caminho é composto aproximadamente apenas de 25 quilômetros, começando em Campo San Piero até a Basílica de Santo Antônio de Páduvoa. Neste momento eu estou aqui na cidade de Páduvoa, na Itália, muito próximo à Veneza. Estou dentro da igreja de Nossa Senhora da Justiça. A bela e rica donzela Justina vivia em Antioquia, região situada entre a Síria e a Arábia, pertencente ao governo da Fenícia. Os monges estão rezando uma cerimônia comum. Ainda jovem, converteu-se cristã. Música é encantadora, não tem como não admirar, não sentar e participar dessa cerimônia tão linda. Então um jovem rico, chamado a Cláudio, apaixonou-se por Justina. Você sente, mesmo não entendendo o que eles cantam, a energia, a emoção. A genuinidade em relação à fé, é muito lindo. Ela tentou utilizar com Justina, que não o aceitou, e tentou utilizar todos os modos pagãos para conseguir convencê-la. Então ela conseguiu convertê-lo. Ele queimou todos os seus livros de alquimia. E seguindo os passos de Justina pela fé, acabou tornando-se bispo. A fama sobre a fé de ambos, chegou aos ouvidos do imperador Diocleciano, que os forçou, através de torturas, negar a fé cristã. Justina foi chicoteada e Cipriano açoitado com pente de ferro, mas não cederam. Então o governador ordenou que Justina e Cipriano fossem decapitados, deixando seus corpos expostos por seis dias, mas os cães não tocaram nos corpos. Então foram recolhidos pelos cristãos e transladados para Roma.